Mas ele é rato nos dois? É, ele é bom nos dois. Mas você que é profissional, entre aspas, você detecta a diferença quando ele tá jogando no mobile e quando ele tá jogando no emulador? Você consegue detectar? Algumas coisas que ele faz dá pra perceber, só que tipo, caralho, ele é bom, tá ligado? Nos dois, então... É, agora tipo, você pegar eu, que eu tô acostumado agora no emulador, voltar pro mobile tem total diferença. Total, né? E olha que eu fui três anos, praticamente, no mobile. Ah, mas eu acho que é igual o da grau de moto pequena. Você treinar 30 minutos, você já... Pode ter uma vez que eu fui dar um grau de bicicleta, eu lasquei as costas no chão e fiquei sem ar, imagina de moto. Não, mas é, você não esquece, mano. Você não esquece, eu acho que... Não esquece mesmo, não, que se eu lembrar, doeu até hoje. Bicho besta. E falando em da grau, Fifi, você brisa nos graus? Ah, de vez em quando eu só dou uma puxadinha na moto, mas eu tenho medo. Oi, Fifi. Eu tenho medo. Vamos treinar, caralho. Tu é doido, hein? Pra eu treinar, nada, nada vai me render aí umas pernas raladas, quebradas aqui. Não tem como você aprender a dar um grau sem cair. Mano, você só vai, o máximo que... Ó, se você treinar do jeito certo, juro pra você, Fifi, você só vai precisar de meia horinha por dia. Meia horinha. Pega ali sua motinha, você vai treinar o que eu te falar pra você treinar ali. Aí daqui a pouco, manda um vídeo aí pra mim. Você vai me mandar um vídeo. Fifi, agora tenta vir com os dois pés aqui. Pá, pá. Só indo fazendo no padrãozinho, você até não cai, mano. Eu já fiz gente aprender sem cair. Eu não tenho coragem, não. Tô falando pra você, mano. Dá pra aprender sem cair, pô. Você é doido. Dá pra aprender sem cair. É impossível. Não é. Dá pra cair, ó. Eu acho que você vai cair, Cris. Mas, mas, dá pra aprender sem cair, Fifi. Eu acho que assim é um dom, mano, tá ligado? Se você é, quando você nasce... Tá regando. É, você nasce pra... Eu nasci, eu sou bom pra grau. Tem cara que aprende. Aquele cara se lascou pra aprender. Não tem como, você... É muito difícil, mano. Fifi, eu acho que todo processo tem uma dor. Igual você não é bom no Free Fire, você deve ter treinado muito. Você deve ter... Até hoje é uma... Deve ser... É maçante, tá ligado? Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Qualquer coisa na vida tem que pagar o preço. Até o cara que nasceu com o dom, ele paga o preço, mano. Na hora do grau. É, é o que você... É, isso é verdade. Você vai ter que pagar o preço pra aprender. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Não, eu não quero não pagar esse preço, não. É igual, vai fazer uma tatuagem, vai, tem que sentir dor, parceiro. Não adianta. Ah, vai passar pomada, não sei o que. Mas vai, uma hora vai doer. É, uma hora dói. Uma hora vai doer. Ou seja, depois, uma hora vai doer. Uma hora dói. Enfim. Mas, tipo, eu não tenho coragem, não. Tenho coragem. E falando em tatuagem, agora que eu falei, você tem tatuagem? Eu já vi uma aqui que você tem. Tenho aqui. O que que é isso aí? Outra aqui tem uma resiliência. Esse aqui é um logozinho que eu coloquei no meu cenário. É da hora. Do meu quarto. Tem um no braço, tem outro aqui. Lacrado? Não, só tem essa parte aqui, fechado. Mas você curte, você quer lacrar? Vou fechar, ainda falta aqui. Só que dói pra caralho. Tem uma na perna também. Eu quero lacrar aqui o peito e as costas agora. Só fechar o braço e depois vou fazendo um pouquinho. Mas você é bundão pra tatuagem de dor? Ah, dói pra caralho, mano. É? Essa daqui doeu um pouco, mano. Mas essa do braço doeu pra caralho. Ah, de baixo? Não, de pra daqui. Essa daqui doeu pra caralho. Ah, mas aí embaixo costuma doer um pouco mais mesmo. Ah, mas eu acho que era tatuador, sei lá. Não, dói mais mesmo. Aqui, ó. Aqui acessa a região. Aqui doeu pra caralho, então, mano. Eu quero pegar um dia e falar assim. Ah, quero sentir dor. Então vai ser esse dia. Quero sentir dor, é foda. Tá igual o Toguro. Do nada, o Toguro tá tatuando. Ele tatuou a cabeça. É, ele é louco. Mano, o Toguro é louco, né? Só tatua com pomada, ele falou. Ah, mano. Eu não tatuo com pomada mais, não. Eu tatuo essa aqui sem pomada, ó. Ah, eu também tatuo aqui sem pomada. Essa da perna sem pomada. Eu penso com essa pomada. Eu não tatuo com pomada, não. Acho que dá uma diferença, Zina. Eu acho que a pomada, depois que passa o efeito da pomada, dói mais, tá ligado? Dói muito. É. Dói demais. Ô, Fifi, voltando a falar de Free Fire, igual você falou, ah, se o moleque for bom, ele consegue viver do jogo e tal, que é fazendo isso e tal. Eu também tenho uns caras que conseguem upar umas contas, né? E vende, pá, esse bagulho, ele é permitido pelo jogo ou não? Não é permitido? Não. Vender conta, não. Pô, porque como é que você vai vender um bagulho que é seu, também? Tipo, tá os seus dados ali. Mas tem cara que ganha dinheiro fazendo isso, né? Ah, tem, tem. Tem uns caras que vendem conta aí, tem outros que roubam os outros. É, né? Tem cara também que fala que vai upar e não upar. Pela dona do jogo é proibido isso aí. É, porque na verdade o cara que comprar a conta, na verdade ele vai estar sujeito a tomar um golpe, né? Aham. Porque se o cara quiser enganar ele e falar assim, beleza, tô a senha e o bagulho, tá? Aí daqui a pouco ele vai lá, recupera a senha e toma a conta de volta, vende pra outro cara, aí o cara... E aí assim vai. E aí assim vai.